O salzinho, o Dario levou a linha de fundo, preparou o cruzado, o travado, o bala cruzada para Sardinho de cabeça E... Gui... 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 Contigo meu filho, desceu pra boca do gol pra Juari, saiu o goleiro, é fogo no marido do guarda, olhou, tocou E... Gui... 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 Garocinho, garocinho... Forma definitiva, o rebate do Peixe, Raquel e Pin two azeitando para Sardinho, Sardinho pra Pinta, é fogo no marido do guarda, M G Vem, tocou, de pescando, desembouro, de topa, caiu, tui! Tocadinho, tui! Tocadinho!